Dedo 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 Expressar 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 Febre 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 Peça 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 Compreendo 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 Lago 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 Sempre 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 Scalar 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 Acidente Passado 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 Dedo Dedo Expressar Expressar Febre Febre Peça Peça Compreendo Compreendo Lago Lago Sempre Sempre Escalar Escalar Acidente Acidente Passado Passado Causa 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 Apreciar 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 Escolher 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 Milagre 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 Quer 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 Faculdade 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 Martelo 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 Básquetbol 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 Tonte Tonte Tonde Tonde Pertencer 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 Causa Apreciar Apreciar Escolher Escolher Milagre Milagre Quer Quer Faculdade Faculdade Martelo Martelo Basquetebol Basquetebol Tonde Tonde Pertencer 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 Calma 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 A medida A medida Medida A medida A medida Medida De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma. De qualquer forma. Engenheiro. 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 Garagem. 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 Groa. 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 Pente. 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 Shadyav. 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 Colhaeita. 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 Lir. 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 Calma. Calma. A medida. A medida. De qualquer forma. De qualquer forma. Engenheiro. Engenheiro. Garagem. Garagem. Coro. 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 Colheita Ler Ler Significar 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 Morciaria 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 Metade 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 Pausa 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 Respeito 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 Barato 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 Capitão 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 Juntos 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 Prática 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 Precisar 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 Significar 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 Morciaria Morciaria Metade Metade Pausa 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 Respeito 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 Barato 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 Capitão 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 Juntos Juntos Prática Prática Precisar Precisar Grosseiro 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 Problema 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir em postado. Nós. 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 Quadra. 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 Assim. 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 Cidade. 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 Impostar. 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 Claramente. 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 Grosseiro. Grosseiro. Problema. Problema. Armário de roupa. Armário de roupa. Pedir em postado. Pedir em postado. Nós. Nós. Quadra. Quadra. Assim. Assim. Cidade. Cidade. Impostar. Impostar. Claramente. Claramente. Chinês. 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 Presente. 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 Lado fora. Lado fora. Lado fora. Lado fora. sai, 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 gileia, gileia, gileia. gileia, gileia. construir. 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 o, 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 O Língua 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 Aldeia 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 Jovem 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 Chinês Chinês Presente Presente Lado fora Lado fora Sem Sem Geleia Geleia Construir Construir O O O Língua 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 Jovem 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 Tal 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 Campo 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 Vela 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 Prêmio 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 Baixo 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 Tradicional 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 Inteligente 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Dar 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 Tal Tal Campo 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 Vela 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 Discurso Discurso Prêmio 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 Inteligente. Cópia de. Cópia de. Dar. Dar. Trazer. 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 Deixei. 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 Palácio. 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 Estante. 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 Helicóptero. 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 Vista. 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 Atrás. 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 Prefriéz. 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 Trivél. 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 Terrível. Vários. 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 Trazer. Trazer. Deixei. Deixei. Palácio. Palácio. Estante. Estante. Helicóptero. Helicóptero. Vski. Palácio. Piste. Oltice. 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 Lência. Terrivel. Vários. Vários. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Ordem. 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 Lágrima. 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 Bravo. 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 Criança. 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 Exceto. 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 Teatro. 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 Tôr. 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 Tú. Pás. 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 Gastar, gastar, aviso prévio, aviso prévio, ordem, ordem, lágrima, lágrima. Bravo, bravo, criança, criança, exceto, exceto, teatro, teatro. Tor, tor, paz, paz. Gastar, gastar. Empurrar, empurrar, empurrar. Explicar, 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 explicar. Vida, 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 vida. Quarto, 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 quarto. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Amendoem. 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 Um mercado. Um mercado. Um mercado. Um mercado. permitsado. Comestrado. Perfeito. Perfeito. Perfeito Perfeito Entrar 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 Famoso 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 Empurrar Empurrar Explicar Explicar Vida Vida Quarto Quarto Duas vezes Duas vezes Amendoem 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 Mercado Mercado Perfeito Perfeito Entrar 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 Famoso Famoso I.C. 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 H.C. Honesto H.C. Honesto 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 Espaço 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 Passatempo 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 Ainda 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 Excitar 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 Varrer 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 Delicioso 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 Casal 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 Classe 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 Ic 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 Honesto Honesto Espaço Espaço Passatempo 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 Ainda 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 Excitar Excitar Varrer 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 Classe Exposição 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 Mesa 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 Táxi 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 Difícil 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 Isto 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 Falha 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 Dez Deve 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 Rapidamente 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 Seu 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Exposição Exposição Mesa 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 Táxi 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 Mesa Táxi 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 Falha 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 Deve 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 Rapidamente 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 Seu seu dor de estômago dor de estômago ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé sobre 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 ouvir 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 estilista 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 recusar 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 diligente 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 porquê 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 maio 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 div 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 brent ce ind πά Brilhante Brilhante Ficar de pé Ficar de pé Sobre Sobre Ouvir Ouvir Estilista Estilista Recusar Recusar Diligente Diligente Porquê Porquê Maio Maio Deve Deve Brilhante 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 Salve 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 Cava 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 Lobo 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 Limit Limit Limite 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 Mente 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 Oposto 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 Qualquer 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 Partida 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 Outro 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 Medo 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 Salve Salve Cava 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 Lobo 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 Limite Limite Mente 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 Oposto Oposto Qualquer Qualquer Partida 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 Outro 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 Medo 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Preencher 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 Dentro 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 Qual, 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 espalhar, espalhar, espalhar. Somente, 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 somente. Fraz Que 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 Ambos 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 Maneira 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 Por favor Por favor Preencher 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 Dentro Dentro Qual 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 Espalhar 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 Somente 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 Ambos. Maneira. Maneira. Frequentemente. 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 Greve. 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 Quadrinho. 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 Gaino. 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 Pecoc. 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 Introduzir. 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 Dividir. 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 Mordida. 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 Amigáveis. 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 Caverna. 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 Frequentemente. Frequentemente. Greve. Greve. Quadrinho. Guadrinho. Ganho. Ganho. Pecoc. Pecoc. Introduzir. Introduzir. Dividir. 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 Mordida. Mordida. Amigáveis. Amigáveis. Caverna. Caverna. Banho. 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 Banheiro. 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 Banheiro Banheiro Tornar-se 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 Ciência 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 Rechar 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 Pessoa 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 Vai 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 Crescer 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 Computador 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 Descasca 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 Banho Banho Banheiro Banheiro Tornar-se 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 Pessoa, vai, vai, cresceres, cresceres, computador, computador, Descasca, descasca, também, 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 Alguma Coisa, Alguma Coisa, Alguma Coisa, Alguma Coisa, Objetivo, 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 Desenhar, 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 Permitir, 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 Menção, 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 Nervoso, 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 Envergonhado 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 Grau 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 Droca 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 Também Também Alguma coisa Alguma coisa Objetivo Objetivo Desenhar Desenhar Permitir Permitir Menção Menção Nervoso 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 Envergonhado 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 Grau Grau Troca 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 Confiar Em Confiar Em Confiar Em Confiar Em Puğer Puxar 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 Golpe 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 sluitário 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 machucar 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 alto 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 pote 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Dormir 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 Confiar em Confiar em Puxar Puxar Golpe Golpe Solitário Solitário Machucar Machucar Alto Alto Pote 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 O suficiente O suficiente O suficiente Por sorte Por sorte Dormir 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 Bolha 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 Ignorar 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 Contar 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 Tosse 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 Perdoar 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 Esqueço 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 Nada 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Aluno 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 Bolha 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 Ignorar Ignorar Concertar 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 Contar 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 Tosse 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 Perdoar 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 Esqueço Esqueço Nada 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 Em breve Em breve Aluno 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 Qualquer pessoa 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 Cultar Coltar 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 De várias De várias De várias De várias Compartilhar 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 Costa 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 Rico 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 Sombrio 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 Negrau 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 Castelo 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 Público 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 Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Cultar 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 De Várias De Várias De Várias Compartilhar 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 Costa 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 Rico 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 Sombrio 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 Negrau 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 Castelo 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 Público 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 Tesouro 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 Geral 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 Abraço 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 Azidar 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 Saco 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 Rápido 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 Capaz 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 Solo 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 Contra 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 Além disso Tesouro 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 Geral Geral Abraço Abraço Azidar 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 Saco 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 Rápido Rápido Capaz 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 Solo 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 Contra 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 Além disso Além disso Além disso Legal 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 Março 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 Cozinha 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 Voa 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 Século 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 Brilho 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 Friado 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 Poeira 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 Diariamente 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 Legal 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 Março Março Cozinha Cozinha Voa 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 Século 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 Cozinha Boa Cozinha Arma 体 Caio Roa Cozinha Scarlett diariamente lidar com lidar com estrangeiro 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 reparar 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 ensolarado 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 dinossauro 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 milhares 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 por aí por aí por aí por aí por aí por aí conteres conter 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 segundo 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 senhor 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 Urama 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 estrangeiro estrangeiro reparar reparar ensolarado 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 dinossauro 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 milhares 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 por aí por aí por aí por aí conter 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 segundo 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 senhor senhor grama grama criou 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 rocha 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 esperar 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 receoso 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 acordado 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 pega 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 desajo 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 Academia 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 Mover 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 Doce 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 Criu Criu Rocha Rocha Esperar Esperar Recioso Recioso Acordado Acordado Pegue Pegue Desejo 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 Academia 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 Mover Mover Doce 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 Dinheiro 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 um, muito, 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 uma vez, uma vez, uma vez. Muito pequeno, muito, 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 pressa, 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 pressa história 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 pensar 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 perdão 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 ocultar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Dinheiro Dinheiro Muito Uma vez Muito pequeno Muito pequeno Pressa Pressa História História Pensar Pensar Perdão Perdão Ocultar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Algum Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Diferença 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 Gosto 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 Pesado 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 viagem 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 manter 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 parece 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 gritar 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 contagem 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 Diferença. Diferença. Gosto. Gosto. Cronograma. Cronograma. Pesado. Pesado. Viagem. Viagem. Manter. Manter. Parece. Parece. Gritar. Gritar. Contagem. Contagem. Lagoa. 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 Levantar. 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 Par. 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 Arrumado 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Valioso 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 Corrida 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 Trabalho 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 Continuar 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 Lagoa. Levantar. Levantar. Par. Par. Arrumado. Arrumado. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Valioso. Valioso. Corrida. Corrida. Trabalho. Trabalho. Continuar. Continuar. Cenário. Cenário. Certo. 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 Onze. 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 Hábito. 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 Lavandria. 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 Cola. 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 Próprio. 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 Discutir. 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 Discutir Fornecem 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 Confortável 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 Maravilha 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 Certo Certo Onze Onze Hábito Hábito Lavandria Lavandria Cola Cola Próprio Próprio Discutir Discutir Fornecem 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 Conhecer 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 Cuidado 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 Diferente 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 Universidade 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 Círculo 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 Comparecer 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 Óleo 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 Osso 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 Vestem 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 Labra-o Ladra-o 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 Conhecer Conhecer Cuidado Cuidado Diferente 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 Universidade Universidade Círculo 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 Comhecer 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 Vestem. Ladra-o. Ladra-o. Ambulância. 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 Máquina. 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 Tamaño. 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 Torent. 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 Parábens. Parábens. Parabéns 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 8º 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 País 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 Gravata 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 Estes 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 Silencioso 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 Ambulância Ambulância Máquina 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 Tamanho 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 Durante Durante Parabéns 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 Oitavo 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 País País Gravata 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 Estes 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 Silencioso 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 Culpa 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 suave corrigir corrigir faixa de pedestre faixa de pedestre até 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 mal aventura 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 perigoso 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 culpa culpa rosa rosa suave 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 corrigir 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 faixa de pedestre faixa de pedestre faixa de pedestre mal mal aventura 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 perigoso 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 lançar 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 barulhento 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 dicionário 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 setimo 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 ilha 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 cuçar arranhão cuçar arranhão cuçar arranhão cuçar arranhão ensinar 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 leva 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 forma 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 de praia de praia de praia de praia de praia de praia lançar lançar parulhento 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 dicionário 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 sétimo sétimo irmão ilha 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 cuçar arranhão cuçar arranhão cuçar ensinar ensinar Leva Leva Forma Forma De praia De praia Em dobro Em dobro Em dobro Espero 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Restaurar Privado 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 Visão 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 Pared 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 Registro 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Tiro 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 Em dobro Em dobro Espero Espero Décima primeira Décima primeira Restaurar Restaurar Privado Privado Visão Visão Parede Parede Registro Registro Mais distante Mais distante Tiro Tiro Através 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 Graduado 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 Ninguém 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 Reste Jás Reste Jás Reste Jás Reste Jás Film 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 Podria 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 Sujeito 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 Salgado 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 Areia 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 Confundir 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 Através 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 Graduado Graduado Ninguém 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 Restejar 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 Filme Filme Podria 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 Areia Areia Confundir Confundir Preguiçoso 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 Ruze 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 Frustrar 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 Pedir desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir desculpas Contundente 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 Grande 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 Entre 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 Coragem 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 Unha 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 Vizinho 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 Preguiçoso Preguiçoso Rude Rude Frustrar Frustrar Pedir desculpas Pedir desculpas Contundente 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 Grande Grande Entre Entre Coragem 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 Unha 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 Vizinho 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 Assustado 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 Interessante 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 Detinho 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 Dor 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 Juntes 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 Tímido 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 Batata 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 Linha 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 Fio 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 Assustado Assustado Interessante Interessante Gatinho Gatinho Dor 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 Junte-se Junte-se Tímido Tímido Batata Batata Linha 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 Fio Fio Morto 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 Venda 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 Bastante 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 Venda 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 A maioria há Reclamar 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 Acreditam 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 Apesar 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 Guarda-chuva 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 Venda Venda Bastante Bastante Desde há Desde há Amarbo Amarbo Útil Útil A maioria A maioria A maioria A maioria Reclamar 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 Apesar 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 Porquê 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 Passar 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 Estação 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 Empresa 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 Entrada 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 Seis tu. Sentar. 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 Favor. 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 Servir. Servir. Porquê? Porquê? Passar. Passar. Deitar. Deitar. Estação. Estação. Empresa. Empresa. Entrada. 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 Seis tu. Seis tu. Sentar. Sentar. Favor Favor Estranho 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 Anjo 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 Oceano 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 Estupido 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 Retorna 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 Aceita 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 Remédio 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 Trimestre Rimestre Trimestre Trimestre Senhorita 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Estranho Estranho Anjo Oceano Estúpido Estúpido Retorna Retorna Aceita Aceita Remédio Remédio Trimestre Trimestre Senhorita Senhorita Ao lado Ao lado Poema 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 Encontro 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 Globo 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 Já 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 Lenço 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 Com o Moro Com o Moro Com o Moro Com o Moro sangue acima 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 encontrar 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 trabalhos 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 poema poema encontro encontro globo globo já já lenço 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 com um ouro com um ouro sangue sangue acima 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 encontrar 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 trabalhos trabalhos trancar 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 só 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 dor dor de cabeça 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 chão 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Favorito 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Placa 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 Maio Maio Meio Maio Meio Trancar Trancar Só Só Dor de cabeça Dor de cabeça Chão Chão Agência dos Correios Agência dos Correios Qualquer coisa Qualquer coisa Favorito Favorito Com fome Com fome Placa Placa Maio Maio Aranha 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 Nunca 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 Segue 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 Escapar Schapar 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 Chato Cansado Cedo 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 importante 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 balanço 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 aranha aranha nunca nunca movimento movimento cedo 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 cansado 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 cedo 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 importante importante balanço 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 xadrez 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 Casar 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 Jornal 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 Museu 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 Espirrar 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 Pular 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 Guia 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 Selva 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 Do que Do que Primeiro 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 Xadrez 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 Casar Casar Jornal Jornal Museu 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 Espirrar 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 Pular 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 Guia. Guia. Selva. Selva. Do que? Do que? Primeiro. Primeiro. Primeiro.